Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alânios do Segredo aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alânios do Segredo novamente, porque nós temos que comentar do filme de Mortal Kombat, mais uma vez aqui no canal, sim, rapaz. Saiu mais uma cena aí daqueles trailers que estão circulando nos cinemas ao redor do mundo, dessa vez mostrando uma luta ali bastante interessante, que eu acredito que vocês já saibam qual é, e a gente vai comentar sobre isso, entre outros aspectos bem interessantes que acontecem nessa cena específica, que não estão sendo mostradas no trailer, mas eu e o Alânios conversamos aqui, a gente percebeu algumas coisas, até mesmo com base em imagens de bastidores, que fazem sentido com a aparição de outros personagens que não foram mostrados nessas cenas. Se você está curioso para poder saber sobre isso aí, cara, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E também não se esqueçam do nosso sorteio lá da máscara do Scorpion com a base personalizada do Meia Lua, máscara em tamanho real, tá? Mais um gift card de R$100 aí para qualquer plataforma. O vencedor vai poder escolher qual plataforma ele quer. Então para poder participar, basta se tornar um sub lá na nossa Twitch de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta lá da plataforma, entendeu? Acesse aqui embaixo o link no comentário fixado se você quiser participar lá com a gente. Nos siga lá e acompanhe também as nossas lives que acontecem praticamente todos os dias. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder começar a discutir sobre várias coisas que nós temos que falar nesse vídeo de hoje. Isso daqui a gente sabe que todo mundo já viu. Inclusive eu agradeço o nosso querido Zin, que participa lá das lives, entendeu? Porque a gente estava em live, daí ele comentou com a gente, mandou o link e tal, que tinha saído mais essa cena aqui nesses trailers que estão circulando ao redor do mundo. Então vamos tocar aqui para a gente poder ver. Todo mundo já sabe o que é, que é o nosso querido Kung Lao tacando o seu chapéu aí no Sub-Zero, ele tancando o chapéu com gelo e depois a gente tem uma ceninha aí bem rápida com a Milena e a Sônia mais o dragão do Liu Kang engolindo o nosso querido Cabal com a perspectiva de lado que a gente não havia visto, né Alanius? E aí, meu amigo, eu te pergunto o que você acha com relação a essa cena aqui, porque ela levanta alguns mistérios. Primeiro, o que esse raio do Raiden está fazendo aqui? Ele está dando um boost no Kung Lao? O que está acontecendo? O que você acha, meu querido? Primeira coisa que eu acho é que me lembra aquele filme lá do Bairro Proibido lá, como que era o nome? Aventureiros do Bairro Proibido. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho é que me lembra muito Aventureiros do Bairro Proibido ali, esses raios passando pelo corpo do Kung Lao e o chapéuzinho ali. O filme que eu gosto e muito recomendo. Enfim, a primeira coisa que a gente pensa, né, no caso, é por que esse raio não está no Kung Lao, está do lado dele, né? A gente vê que a parte mais forte não está no Kung Lao, está do lado ali. No entanto, a gente percebe que o Kung Lao está tirando vantagem disso. Então, não é alguma coisa que está aí para machucar o Kung Lao. Consequentemente, é algo que me parece ser o Raiden chegando ou alguma coisa assim. É a primeira coisa que dá para pensar ali. Então, mesmo que o Raiden tenha mandado um relâmpago de lá de cima ali e tal, ele errou o Kung Lao. Mas a intenção não era essa. Então, provavelmente, deve ser o bastão do Raiden do lado ali e ele está chegando, sabe? É o que eu penso. Tem uma coisa interessante que a gente estava conversando, antes de a gente continuar falando sobre a cena aqui. Se vocês olharem os TV Spots para trás, que nós, inclusive, trouxemos vídeo aqui no canal, nós separamos essa cena aqui, especificamente. O Raiden está mandando um raio. Não sei em quem, pode ser em alguma pessoa, ou então ele pode estar mandando justamente aquele raio que vai lá para baixo para o Kung Lao, mas ele está na parte de cima. A gente tem até essas pés de para-raio aqui que a gente fica brincando, do Raiden, né? Nesse templo dele. Ele chega, manda esse raio e a gente vê na cena seguinte que esse raio desce aqui, as estátuas e tudo mais. Pode não ser a mesma cena, ao mesmo tempo que pode ser, sim. E desce especificamente lá para aquela arena, que a gente vê o Kung Lao ensinando com o Liang, lutando, né? Fazendo um sparring com ele. E aí, se a gente voltar novamente para aquela cena do Kung Lao que está sendo mostrada lá no trailer, reparem que é, sim, essa mesma arena de areia e tudo mais. A gente pode ver aqui os lances de escada e tudo mais. A gente vê os lances de escada, a gente vê a areia, as pedras. Então, eles estão, sim, naquela arena lá embaixo. Então, me parece a mesma cena. O Raiden lá de cima manda esse raio, ele desce ele de alguma forma para poder, sei lá, de repente, dar um boost, proteger o Kung Lao, alguma coisa do gênero. Daí, ele taca esse chapéu, acaba por fugir alguma coisa do gênero, entendeu? Porque o Raiden parece ter poder até de teleportar a galera, porque a gente vai chegar num frame que a gente separou aqui para poder mostrar para vocês, onde ele bate o cajado dele, levanta um raio no tempo e ele parece levar essas pessoas para um outro lugar. Mas aí, cara, um outro detalhe legal nessa cena é o seguinte, mano. O Sub-Zero, ele faz uma estaca de gelo na mão para poder tancar esse chapéu. Porque, meu amigo, se ele não tivesse feito isso aqui, ele deu sorte dele ter poder de Criomancer. Senão, amigo, ia ser mão para fora, ia ser cabeça rolando e tudo mais. Ele deu uma sorte absurda. Se fosse um humano normal aqui, já era. Privilégios de Criomancer, né? Eu tenho uma teoria diferente a respeito da cena do Raiden ali mandando o raio. Eu acredito que aquele relâmpago que mostra ali e tal deva ser algo antes dessa chapelada aí do Kung Lao ou alguma coisa muito próxima. E o Raiden mandando o relâmpago ali, eu acho que ele está mandando o relâmpago em alguém para conseguir impedir alguma coisa para que os guerreiros da Terra se reúnam em volta dele depois naquela cena onde ele está batendo o cajado no chão. Que é essa cena aqui. Exatamente. Dá para ver o para-raio aí. Então, eu acho que ele está na frente desse para-raio ali, ele está por aí, mandando o relâmpago para frente ali para acertar alguém, alguma coisa, para os caras poderem recuar até onde ele está. Uma vez que o torneio provavelmente ainda não começou e os caras já estão vindo para cima deles com tudo ali. Como a gente sabe, o Sub-Zero é um caçador de combatente, né? Então, ele está lá para acertar as contas com a galera antes do torneio começar, porque é para isso que eu paguei ele, entendeu? Sim, exatamente, mano. E o seguinte, cara, aqui a gente já tem essa cena da galera toda reunida. Parece ser depois dessa invasão do Shinsung e da galera dele ali, para poder tentar matar o pessoal antes do torneio começar, entendeu? Me parece ser. Porque o Raiden, se ele estivesse ali, não ia ter briga, mano. Ele ia interromper na hora, impedir todo mundo, ia mandar a Raiden em todo mundo, ia eletrocutar a Milena, Sub-Zero, todo mundo. Então, eu acho que isso aqui deve ser depois, os guerreiros vão e se reúnem aqui e tal, e ele deve levá-los para algum outro lugar. Isso é uma hipótese só que a gente está levantando. E aí, mano, voltando nessa cena aqui, não tem muito mais para a gente poder ver, porque assim, aqui logo em seguida é a Sony numa luta contra a Milena, a gente sabe o que vai acontecer, mas esse dragão aqui, cara, visto de lado, a gente teve uma expansão a mais desse poder do Liu Kang aqui, entendeu? Porque a gente vê no trailer lá original, que eles lançaram há muito tempo atrás, que o dragão cresce, mas ele se forma ainda mais, entendeu? E é muito legal a gente ver nessa cena isso acontecendo, e de lado ele descendo no Cabal, mano. Fazendo uma referência muito, muito da hora aos jogos. Sem dúvida, e diga-se de passagem, que dragãozão louco, hein? Olha o tamanho disso, meu amigo. Com asas e tudo mais, mano. E tem um outro ponto que nós não podemos deixar de comentar, que é o seguinte, essa cena da invasão aqui, no templo do Raiden e tudo mais, que a galera vai começar a lutar ali, eu comentei com o Alanius, a gente fez um vídeo sobre isso, inclusive. Tem um frame específico nesses TV spots que lançaram aí, que mostra o Shinsung nesse mesmo lugar, saindo de um portal, e a gente acaba por ver também, nesse mesmo lugar aí, Heiko e Cabal junto com ele, entendeu? Se vocês repararem nos TV spots, nos vídeos pra trás que a gente fez, a gente até colocou essa imagem específica numa capa de um vídeo. Eles estão sim nesse mesmo lugar aqui, entende? E aí a gente começa a pensar, tá, mas a gente só viu Milena e Sub-Zero lutando contra essa galera. Daí, eu e o Alan, a gente foi dar uma investigada novamente pra trás, imagens que foram lançadas aí, divulgadas, na verdade, por meios não oficiais, dos bastidores do filme do Mortal Kombat, e nós temos, cara, principalmente esta cena, a gente tá pegando de um vídeo nosso, que a gente mostrou pra vocês, aqui, do Heiko, com o seu martelão e tudo mais, segurando o Jax, que provavelmente já tá com os braços de ferro por conta dessa roupa azul que ele tá usando aqui, que é pra utilizar, obviamente, um Chroma Key, entendeu? Pra eles colocarem em computação gráfica esses braços nele ali, pelo menos a parte de trás aqui e tudo mais, e na frente a gente já viu em uns trailers aí nos TV Spots que fica meio esquisito aqui no peito dele, então é sim a computação gráfica que eles estão utilizando, e o cenário é o mesmo, Alanis. Olha só, a gente tem a areia, aqui a gente tem as pedras em volta, a gente tem essa espécie de, vamos dizer assim, né, arquibancada aqui pra poder assistir a luta, e pra aqueles que podem não estar se convencendo, reparem só nesses pilares pretos aqui, no fundo, nesse mesmo cenário. Se a gente for pra cena das estátuas onde tem Raiden e Fujin, vejam só que a gente tem esses mesmos pilares pretos aqui também, e a arquibancada aqui bonitinho, a areia, então é sim a mesma cena ali no templo do Raiden. Ou seja, não é só aquela galerinha que a gente tem visto nos TV Spots que estarão envolvidas, o Jax também deve estar aqui no momento, e a gente teve um estalo aqui, lembrou disso e tal, e falei, então tem surpresa assim que eles não estão revelando, mas nada passa pelo Meia Lua, então nós temos que passar aqui essa informação pra galera também, né, Alanis? Exatamente, na verdade é só uma forma de a gente mostrar pra vocês que eles estão mostrando várias coisas das mesmas cenas, mas mesmo ele mostrando várias coisas das mesmas cenas em específico ali, recortes, né, de quatro, cinco cenas que eles pegaram, ainda assim tem muita coisa ali por trás, entendeu? Por exemplo, a gente não vê o Jax aí na arena em algum momento algum, mas a gente já viu, com essas imagens vazadas ali dos bastidores, que vai ter Jax na parada nessa arena aí. Inclusive, se a gente olhar lá, tem um negócio no fundo ali que me parece bem o Raiden, lá no fundão, lá atrás do Jax e do Rey, bem escondidinho ali, ou sei lá o que pode ser, mas me parece, me parece não, né, isso mostra pra gente que tem mais coisas aí, tem coisas que não dá pra desvendar, e é exatamente por isso que elas estão aí, pra gente não desvendar e só saber que tem mais ainda por trás ali. Sim, o bom é que a gente lembrou dessa cena aqui, e a gente conseguiu pensar, tipo, olha, o Jax vai estar envolvido nesse treco aí também, cara, ele não apareceu ali pra gente nos trailers, TV spots e tudo mais, mas com base nesta cena específica, a não ser que ela seja cortada do filme, entende? Ele tá ali também, e isso explica o porquê que a gente não vê também Heiko e Cabal, porque pode ser que eles estejam lutando contra outros guerreiros ali, seja o Jax, Koryang e tudo mais, neste momento. É, o que me sugere é um momento de invasão antes do torneio, né, e aí o Renan acabar intervindo, é exatamente por isso que ele pode intervir, porque não aconteceu o torneio ainda, e isso me sugere também que a gente vai ver vários embates entre os personagens, sabe? Exatamente, meus amigos. Então, com isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho, mostrando essas cenas curtas desses trailers que estão circulando aí ao redor do mundo nos cinemas, entendeu? E desse detalhe adicional do Jax estar participando dessa luta também, e novamente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu likezinho aí e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, seu dos molhados no pincel esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti